O que é a realidade da Bajara? De muitas pessoas Porque ontem foi como é a Navidade dia 22, dia 23 Foi como é o dia dia de? Jorginho O Jorginho que subiu no cavalo e quebrou uma pancada no dragão Ele derrubou o dragão Tanta história, gente Agora, se você for ler um pouquinho, estudar um pouquinho Vai te dar aqui uma curiosidade Vai lá, pesquisa Provavelmente tem no Google Ou qualquer outro site de pesquisa dele Procura lá saber quem foi Jorge Esse Jorge, o guerreiro salvador Por isso sabe quem é ele? Você vai ver quanta mentirada Porque esse Jorge Ele foi um cara que lutou ferramente Contentou a campanha Fágio E faz o meio do grande Isso é muito comum a nós Não é diferente, calma Às vezes a gente tira o dia Do Sérgio Isso aqui é o dia Eu sou o meu Eu me adoro Eu me amo demais Embora a Bíblia diz que a gente precisa se amar Mas não é nesse contexto Mas eu quero orar nessa hora Eu percebo uma atmosfera nessa noite, nesse lugar Será que eu só estou sentindo isso? Será que só porque a gente desnobou de lugar? Será que é isso? Não Porque às vezes mudar de lugar assim Na disposição Já Quantos se viatoriamente sentiram um desconforto Porque as cadeias não viraram pra cá e não pra lá? Seja sincera Quantos? Só o Vans Você Ana O resto é tranquilo? Adeus Você também? Não, eu senti Mas não necessariamente Não É não Não é um desconforto É algo que É um desconforto espiritual Ah, um desconforto espiritual Sim É verdade Porque às vezes, né A gente fala assim Gente, estou sentindo resistência E ninguém sentiu só você Mas tudo tem bastante grande Mas às vezes Ou é uma percepção Ou é uma investida diretamente na sua vida Ou porque você está no lugar de qualquer exceção E você sente muito esse barco Mas Eu percebo uma atmosfera meio Sabe assim De uma tentativa de colocar o negócio pra baixo De um difícil Eu vou te dizer Nós não podemos desprezar Do dia 22 pra 23 Se é conmemorado Em muitos lugares Sabe? É se falado Proclamado Viva Jorge Viva o Santo Guerreiro Viva ele Nós louvamos Jorge Gente Esse cara recebeu mais louvor Do que Jesus Cristo Eu acho desse jeito Será? Acho que não Porque se nós nos lembrássemos do Senhor Porque Deus não tem um dia Ele tem todos os dias Amém? Diz Diga comigo assim Deus tem todos os dias Todos os dias são dele Todos os dias são dele Amém? Nós precisamos abrir a nossa boca E proclamar Como a Boleira começou hoje Aqui na abertura da reunião Dizendo que os céus proclamam a glória de Deus Foi esse versículo não? Foi do capítulo 19 19, né? Não é isso? Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento Anuncia a obra das suas mãos Os rastros Tudo anuncia As obras das mãos de Deus Não tem palavras Não tem linguagem Mas ouvem a sua? Fecha a bênção Não tem linguagem Não tem voz Mas ouvem a sua? Perceba que existe uma voz que corre Desde o dia 22 pra cá Liberou-se uma voz Dizendo Jóveis 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 E eu vou te dizer Infelizmente Passou o dia inteiro Mas a voz não tinha uma coisa Amém Está entendendo? A guerra Agora nós podemos colocar Amado por Deus Que o nosso Senhor é santo É ele que governa ele E tornando-se E repercutindo isso Por todos os lados Por todos os lados Amém? Como assim você está falando aqui Jeová Sabaote O Deus da Guerra O Senhor dos Exércitos Poderoso Amém? Irmão Por que que Deus No céu tem que é Senhor? Não é a Bíblia? Não diz isso? Que Ele é Senhor do céu Ele é soberano do céu Dentro do céu Existe uma guerra até hoje Existe uma guerra no céu Até hoje Você imagina Nesse livro aqui Que a gente está muito Abaixo Em níveis Ainda Sem o alcance Literal do governo do céu Do sentido Daquilo que reina lá Mas aquilo que reina lá Pode estar reinado aqui Eu queria fazer uma oração Junto com vocês E se possível Eu gostaria que você Ficasse de pé Por quê? Porque nós precisamos Fazer aqui uma proclamação Nós já cantamos sobre ela Falamos com o Senhor reina Mas agora Você vai com essa consciência Começar a Orar e se levantar E dizendo Senhor Nós não aceitamos Nós não temos Deus estranho Nós não temos O Senhor de Deus Nós não temos Outro Senhorio Nós só temos a Ti Nós elegemos a Ti Nós escolhemos a Ti Por isso começa a levantar Sua voz Meu irmão Se você não sabe Que você me deve orar Olha a palavra de Deus A palavra de Deus Diz Quem nasceu no céu E na terra Começa a declarar Senhor Todos os joelhos Se quebrará E toda língua Confessará Começa a declarar O Salmo 91 É Senhor Eu sou eu que habito Um esconderijo Um altíssimo E a Tua sombra Eu descanso Eu passo pelo bem De um batalhão E eu não serei atingido Senhor É Tu que guarda O Teu povo Tu és o guarda de Israel Que não dorme nem dormida Senhor Todos os meus inimigos Se levam do mundo pra mim São eles que professam E caem Mas eu permaneço de pé O Senhor é minha luz O Senhor é minha salvação A quem temerei De quem me recearei Meu Deus Senhor Nenhuma arma forjada Contra nós Prevaleçará Nenhuma arma Senhor Que se acertou Que se levantou Nenhuma voz Nenhuma liberação Alígrima Há de prevalecer Contra um povo Que conhece os bingos de júmulo Um povo Que conhece o Senhor Um povo Que anda na luz Da Tua presença Senhor Mil caem ao nosso lado E dez mil A nossa direita Mas nós não seremos Atingidos Somente com os nossos olhos Contemplaremos a bondade Do Senhor O mundo do meu Pai É o Senhor Que unge a nossa cabeça Com óleo Até que o nosso cara Se transforme Senhor Nós veremos Na presença Dos nossos adversários Senhor Eles caindo E comprando Porque nós Nós nos alcançaremos Nós nos transpassaremos Senhor Pela palavra Pela espada Senhor Assim é a herança Dos justos Assim é a herança Dos filhos Do Senhor Meu Deus Nós declaramos E profetizamos Senhor Se sobre a nossa casa Sobre a nossa tenda Sobre a nossa família Não há encantamento Toda liberação Toda magia Toda obra de feitiçaria Toda oferta Que foi feita A esses deuses estranhos Nós portamos E parimos Senhor Da nossa casa Da nossa cidade Do nosso bairro Das nossas famílias Em nome e autoridade De Jesus Cristo Senhor Apenas com os nossos olhos Nós Senhor Deparamos E confessamos Tu és nosso Deus A quem tem o erro no céu A quem temos nós na terra Senão O Senhor O Senhor dos exércitos A quem nós adoramos A quem nós amamos E a quem nós aplaudimos Nessa noite Nessa noite de louvor Com adoração E querendo Tu és Senhor no céu Tu és Deus na terra E tu és sempre Será eternamente louvado E adorado Ah Hoje é para aqueles tempos Jesus Aleluia 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 Amém? Amém irmãos? Amém Quero dar um conselho a vocês Se assente A Valícia Milhomes Após a Valícia Milhomes Ela fez um trabalho Por inspiração de Deus Alguns anos atrás Ela escreveu um livrinho Que é O título do livrinho é Orando a palavra Irmãos Numa grande ferramenta Ela O livro todo Fala sobre Como orar Você viu que eu comecei a orar a palavra? Amém Amém Mas eu não estava lendo a vida Mas a palavra está de mim A palavra está de Deus Amém Amém? Assim é tantas vezes Quando nós vamos nos aconselhar Você fala Deus não está lendo isso Ele é próximo Ele está dentro de nós Aquilo que você ouve Reunião para a junhão Dentro de um congresso Dentro de um seminário Dentro dos grupos familiares Você não está entrando aqui Saindo aqui Está entrando e descendo Para os seus filhos Amém E produzindo aquilo Que deve produzir Como diz a E55 Olha Assim como o céu Assim como a chuva Que cai do céu Não volta para lá Sem que antes Faça o que te atras Assim é a palavra Que sai da minha boca Diz o Senhor Não voltará para mim vazia Sabe como é que a palavra Não volta vazia? O Senhor diz assim para você Eu sou o Jeová Rafa Do tua vida Você disse Jeová Rafa Jeová Rafa Eu sou o Senhor Que te cura Você diz assim Senhor Tu és aquele que me cura Amém Você devolveu Aí você vai voltar Em prática Zé 53 É Ele que toma Sobre si As nossas dores Infernoidades É assim que a gente Devolve para o Senhor Amém Amém Eita fé Se vai no negócio Daqui a pouco É o Deus Santo Mas assim É Quantos podem dar um glória Amém? Dá um glória 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 Você sabe para lá É seu irmão não Você é seu irmão Do seu lado Ele não abença Mas é um negócio De um carulhão O efeito Dessas vozes Dessas liberações No dia de ontem No dia de ontem Nós estivemos lá Num sítio Onde meus pais Estão reunidos Lá com a igreja E a gente Foi Chamar Para que eu e a gente Pudesse falar Compartilhando com eles Nós compartilhamos A palavra do simbolá Na parte da manhã Depois eu vim direto Peguei um pedaço Do RG Né Foi Eu peguei o finalzinho Mas eu tenho Certeza Que eu peguei Já valeu Imagina quem estava Desde antes Glória a Deus Porque Assim que eu falo Da problema da Mário Que estava mostrando aqui Ela falou assim A nossa fidelidade É provada Sabe quando? Na crise É na crise Que a nossa fidelidade É provada E a gente está No momento certo Para a gente Ser aprovado Pelo Senhor Amém? Nesse momento Estávamos lá Compartilhando E E aí até Surgiu a ideia Eu já lancei aqui No grupo de líderes Aqui A gente Está pensando Estamos Vamos gerar isso Em fazer um encontro De casais Para o mês de meu velho Talvez O meu pai e a minha mãe E a igreja E a equipe deles lá Os solteiros E não o filho de Cristo Tem RG Tem kids Tem um monte de coisa Mas Como igreja Com comunhão Que está na realidade Provavelmente Ele vai ser o nosso primeiro Encontro de casais Literalmente A gente vai para um lugar A gente vai ficar Né Não sei Essa é a realidade Deve ser Esperamos que seja Realmente A possibilidade concreta Mas é que você vai ficar No quarto Só com a sua esposa Amém Essa é a ideia Ok Não sei se vai lá Por causa do espaço Mas É É É Sim Não sei Aí eu não sei Mas É não Você vai estar com a sua esposa Eu posso te garantir Você vai ser Antes Durante Ou depois Eu não sei Eu só sei Você vai estar com a sua esposa Ok Porque faz parte Inclusive Da administração No tempo Que você vai estar Com a sua esposa Com o seu esposo De raivosa Gente Eu sou pra mim Não é pra mim não Você acha que é uma Armuda Olhando raivosa Não é nada Não é nada Estou brincando Mas assim A gente está Gerando esse tempo A gente entende Embora Sábado A gente já tem reunião De casais Mas tempo Juntos Quando a gente Para 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 A aula específica Muito gostosa Que assim O Senhor nos permita E aí Outros eventos Virão É Eu queria aqui Compartilhar com vocês Resgatados Para um novo tempo Foi o que eu compartilhei Com eles lá Ontem Com aqueles irmãos Daquela igreja lá Eu quero compartilhar Com vocês também Resgatados Para um novo tempo Não podemos falar De um novo tempo Sem mencionar Um tempo que passou Se é novo Algo passou Simples e claro Perfeito? Então não podemos falar Desse novo tempo Sem mencionar Esse tempo passado Mas precisamos fazer Uma avaliação Dos anos percorridos Eu não sei Quanto tempo Você tem na sua vida Na sua jornada Na sua metacostana Mas você precisa Parar Para fazer uma avaliação Tantos profissionais Param Para avaliar O seu trabalho O seu currículo A sua capacitação Nós precisamos Parar para avaliar Para fazer uma avaliação Desse tempo Desse tempo Não necessariamente Cronológico Mas de um tempo Percorrendo Nós precisamos Fazer uma avaliação E a pergunta é Será Que continuamos Na roda certa? Se a gente Forse sincero Mesmo A gente vai ver Que a gente Já demoveu De muitas coisas Que lá Traz Não sei Se é um mês Atrás Um ano Dez Vinte Aquilo que a gente Começou A gente tinha certeza Que estava Na roda certa Mas a gente Para hoje Para O Senhor Eu fui parar Eu estava indo Para o norte Para o sul Será que eu estou Na roda certa? Continuamos Crendo No que criamos Nossa fé Tem crescido Nossa fé Tem sido desenvolvida A nossa fé Tem avançado Ou nos tornamos Mais céticos Que é isso? Que alguém Se mostra Incrébulo Descrente Nós já falamos isso Nós já compartilhamos Isso aqui Se você já tem Um pouquinho mais de tempo Na sua vida cristã Você provavelmente Está precisando Estar com isso aqui Contra o ceticismo Alguém fala Para você Não rapaz Deus vai fazer Algo novo Para você Rapaz Deus está promovendo Algo novo Alguns anos atrás Eu fui orar Em uma empresa De um amigo Ele é até mais velho Do que eu E chegando lá Naquele lugar Eu tive uma visão Eu achei um pouco estranho Mas eu resolvi Compartilhar com ele E eu falei Para ele Irmão Na hora que nós Estávamos orando Eu via Como se fosse Um monte Né? Não é um monte Como se fala Como se Você faz um Quando você pega Um caminhão De areia Você faz um Um morro Um morro Um morro De areia Mas você está Bem vendo Eu estou falando Um morro Estou falando De algo Que você Me ajuda Um monte Não um monte Um monte De coisas Que são acumuladas Um monte de areia E eu via Um monte De coisas preciosas Mas era grande Muito ouro Sabe? Como se fosse Um tesouro Desse a gente Vê em filmes Né? Correntes Moedas E coisas preciosas E eu ficava Olhando aquilo E ele veio No meu coração Rapaz Está diante De ele Essas coisas Mas ele já Não consegue Mais se crer Eu falei Isso tem algum sentido Para você Existem tantas coisas Preciosas E Maravilhosas Diante de você E você já Você diz assim Não Não acredito mais não Eu vou compartilhar Como ele falou Exatamente Assim Eu estou Com muita Dificuldade De acreditar No que Deus Diz Nas profecias De Deus Aí você tem que Entender o porquê Porque Ele foi alvo De uma profecia Mentirosa E enganosa Alguém Que sabia Da vida Dele E se fez Como se Deus Estivesse revelando Algo E começou a falar Em cima Que ele conhecia Da vida da pessoa Começou a dizer Assim Isso 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 Vai acontecer E não Aconteceu Não Aconteceu O coração Daquele homem Como ficou? Doente Frustrado E o Senticismo Sabe Atacou O coração Dele E quando Eu falei Aquilo Que ele falou Júnior Isso É verdade Então Irmãos Às vezes As frustrações Os enganos Tantas coisas Que vêm Ao nosso encontro Nos levam A uma incredulidade A uma desprez Existem Pessoas Aqui Que já oraram Algumas coisas Aconteceram Não Aconteceram E você Achava Assim Cara Eu creio 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 Isso Vai Aconteceram E não Aconteceram Isso Parece Que vem Como um Soco Na boca Dos seus Pôs E dizem Não Entendi Então Deus Não é Verdade Deus Não é Real Deus Não Ouve Deus Não Atende E a Gente Vive É Uma Crise A Crise Talvez Do Ceticismo Muito Importante Saber De Onde Viemos Você sabe De onde Você veio Sabe Quantos Sabe De onde Vieram Aqui Não 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 Você Você Nasceu Vem Mas Eu Não Estou Falando Do lugar Da iniquidade Que você Veio Que pode Ter a Vem Com a Família Mas Sobretudo Consigo Mesmo Sua História Sua Realidade Você Você Precisa Saber De onde Você Veio Eu Preciso Saber Onde Estamos Onde Você Está E Para Onde Você Vai Porque Tudo Tem Início Tem Meio Tem Um dia Você começou Com Cristo Será Que você Está Com Cristo E se Você Está Ou Não Com Cristo Para Onde Você Está Indo Acredito Que Boa Parte Dos Cristãos Estão Perdidos Em Sua Caminhada Por Não Entenderem Que Precisam Passar Pelo Processo Completo Não Uma Iniciação Um Processo Completo Muitos Querem Começar Onde Outros Estão Acabando Você Já Ou Não Você Quer Ver Quem Escreveu Sobre Ela Ou Onde Outros Estão Terminando Segundo Timóteo 4 6 Põe Aí Para A gente Pela Diz Segundo Timóteo 4 7 Eu falei 4 6 4 7 Combati O Bom Combate Completei A Carreira Guardei A Fé Quem Está Falando Isso Irmãos Quantos Lembram Paulo Paulinho Diga Paulinho 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 Está Falando Combati Ou Combate Acabei A Carreira Com A Fé Tem Gente Que Já Começa Querendo Acabar A Carreira E Mais Tem Gente Que Já Quer Ter O Resultado Da Carreira Que Nem Começou E o Pior Talvez É Que Alguém Que Não Começou E Nem Combate O Combate Nem Completou Nada Ele Não Está Guardando A Fé E Não São Poucos Escolhem Fazer Um Atalho Ou Até Um Caminho Para Si Mesmo Não Subdependo Ao Senhor Índio Cristo E aos Seus Pensamentos E Caminhos Isaías 75 8 9 15 Porque Os Meus Pensamentos Porque Não São Os Nossos Pensamentos Você Cantou Ele Aqui Hoje Nem Os Os Caminhos Os Meus Caminhos Irmão Presta atenção Você Precisa Fazer A Leitura De Um Outro Eu Fico Ligado Praticamente Em Tudo Que Acontece No Tudo Você Pode Achar Que Não Sobre Tudo Que Está Sendo Mas Nada Ele Começou A Falar Dos Caminhos Que São Mais Altos Que Minha Está Aqui Já Está Escrito Não Está Escrito Com Não Está Escrito Pela Palavra Eu Só Menção A Ela Porque Os Meus Pensamentos Não São Os Nossos Pensamentos Nem Os Vossos Caminhos Os Meus Caminhos Diz O Senhor Porque Assim Como O Céu São Mais Altos Do Que A Terra Assim Vossos Pensamentos Você Pode Se Submeter A Isso Dizendo Assim Eu Não Penso Como Deus Pensa Eu No Caminho Por Mim E Que Dá Certo Se Não Sabe Eu Encarro No Caminho De Deus Na Vontade De Deus Diz O Adába Toza A Cruz De Cristo É A Coisa Mais Revolucionária Que Já Apareceu Entre Os Homens Você Quer Revolução A Cruz A Cruz Ela Faz Uma Revolução A Cruz Ela Muda Ela É Capaz Sabe De Pegar Um Sujeito Que Você Olha E Você Fala Meu Deus Que Que Vai Dar Isso Por Isso Ninguém Estafadado Ainda Que Nasceu Assim Assado Nasceu Tordinho Não Tá Vindo Um Vizinho Tonto Morar Uma Casa Torta Jesus Com certa Coisa Torta Amém Se isso Não fosse A Verdade Não Podia Estar Falando Aqui Para Vocês E Mais Vocês São A Mesma Coisa Tonto Só Tem De Tonto Que Nasceu Todo Mundo Glória Que Beleza Que Eu Nasci Mentiroso Nasceu Pecado Meio Precisou De um Salvador Ou Melhor Precisa De um Salvador Precisa Precisa Você Perguntando Para A pessoa Me Diz Uma Coisa Quando Você Encontrou Com Teu Salvador Tem Gente Que Não Sabe De Poder Porque Sua Mação É Igreja E Ele Vive Na Igreja Mas O Senhor É Igreja Vai Não Pagando Ele Isso É Sério Isso É Sério Porque Hoje A gente Já Você Já Sabe Nós Somos Uma Boa Parte De Cristãos Ou De Evangelhos Não Praticantes Não Praticamos O que Vimos O que Aprendemos Ou O que Ouvimos Então A Cruz De Cristo É A Coisa Mais Revolucionária Que Já Apareceu Entre os homens Eu Gostaria Que Você Pudesse Meditar Comigo Num Texto Que Vai Ser O texto Da Nossa Meditação Nesta noite Isaías 43 A partir Do Versículo Esse texto Fala Do Resgate De Israel Isso Significa O Resgate Das Nossas Vidas Da Igreja De Jesus Do Corpo De Cristo Abriu Isaías 43 Diz Versículo 1 Mas Agora Assim Diz O Senhor Que Te Criou Diga Comigo Criou Essa Palavra Aqui No Dicionário No Original Significa Para Diga Comigo Para Para Por Isso Muita Gente Começa Treinar Para Falar Para 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 Mas Tem Um lugar desses Que funciona Assim Gente Você Que não Sabe Vai Falando Vai Falando Pega Pouco Solta Agora Quem sabe Desses Mistérios Só Eu Você Não Conhece Não Tem Mais Gente Que Conhece Vai Vai Falar Língua Acha Que é Uma Coisa Assim Que Vem Do Homem Não Vem Do Espírito Está Dentro Do Senhor Que Confessa Jesus Cristo E Aí Você Pode Incluir Uma Nova Língua Mas Para Essa Palavra Significa Criar Moldar Formar Significa Sabe Tendo Deus Como O Sujeito Aquele Que está Sempre Criando Moldando Operando Então Quando a Bíblia Diz Que Criou Deus O céu Deus Está Falando E O Para Criou Começou A formar O céu E a terra Referindo-se Ao homem A mim A você Deus Criou Você Deus Fogou Você Deus Moldou Você O Para Estava Formando Isso Você Referindo-se Também A novas Condições E Circunstâncias Posso ouvir Um amém? Deus Tem novas Condições E circunstâncias Boas Para você E para mim Referindo-se A transformações Referindo-se Sabe Ao Nascimento Referindo-se A algo Novo Referindo-se A milagres E a Bíblia E a Bíblia diz Mas agora Assim que o Senhor Que te criou Criou Quem? Diga Jacó Diga comigo Jacó Jacó Essa palavra No geral É Iacóbe Porque é assim Que se fala O nome De Iacóbe Não sei se é assim Que pronuncia Eu não falo Nada De hebraico Nada De grego Mas Iacóbe Significa O que significa Essa palavra Do grego Aquele Que segura O calcanhar Ou Suplantador É isso que significa O nome de Jacóbe Aquele que segura O calcanhar Nós estávamos compartilhando Ontem Com a Elisla Quantos viram Um filme Troia Aqui Você sabe Que Existe um tendão Aqui que chama Como esse tendão Aqui de trás Aqui Por que você acha Que Aquiles Por causa Ataqueles Jeito Guerreiro Aquiles Que foi o que Atingido Não foi isso Continua no filme Ele foi atingido Aqui Por isso foi Conhecido como Calcanhar De Aquiles Essa parte Esse Nervo É um nervo Que sustenta Toda A sua estrutura Da sua terra O que Jacó fez Segurou Aonde No tendão Lá no pé De quem Do seu irmão Isaú Dizendo aqui Rapaz Te garrei Diretivo Eu vou Fazer um negócio Que eu vou Suplantar Deus Tinha escolhido Isso A Bíblia Diz Que o menor O maior Seria servido Pelo maior Desculpa O maior Seria o menor Porque 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 Isaú Saiu Primeiro Mas Esse Jacó Esse Sujeito Sabe Aqui Aquele Que segura Aquele Que Sabe Está lá No calcanhar Esse Suplantador Que veio ser Conhecido como Filho de Isaac Neto de Abraão E o pai Das duas Tribos O patriarca Das tribos De Israel E a Bíblia diz Que te Formou Ó Israel O Jacó Aquele Que é o que? Aquele que segura Lá no calcanhar O suplantador Mas que te Formou Neobara Ó Israel Israel Esse El É Poder Poderoso Então Aquele que O poder Criou Preste atenção Aqui Procedente Do grego Essa palavra Israel Significa Deus Prevalece Você É o Israel De Deus Toda vez que Deus Fala Você é o Israel Deus está Provando pra você O que? Eu sou aquele Que prevalece Amém? O Deus De Israel O Deus Prevalece Agora a perguntinha Deus está Prevalecendo Sobre o Jacó Deus Deus está Transformando Jacó Em Israel O Bara Está Criando Do Jacó O Israel Deus está Prevalecendo Você está Se permitindo Deus Prevalecer Lembra Que algumas Semanas Atrás Nós ministramos Que está lá O olheiro Trabalhando No barro E o barro Que poder Ele tem que fazer Mais um Traço O Deus Israel O Deus Todo-Poderoso Aquele Que prevalece Esse é o nome Dado a Jacó Por Deus Depois da sua Luta com o anjo Lá em Peniel Lá em São Miguel Gênesis Capítulo 32 Lá no Val de Javoc Naquela Naquele lugar Né Que era Um limite Ele disse Olha Passa toda a família Eu vou ficar aqui Fazer um acento E ali Jacó Ele luta Com o anjo A figura de Deus Ele luta com Deus Do que a Bíblia diz A Bíblia diz Que Jacó Falou assim Eu não vou deixar você ir Até que você me Abençoe Que lindo Que tremendo Mas deixa eu te dizer uma coisa Aquele anjo Tocou o anjo Na coxa de Jacó Até A lei diz Daqueles filhos de antes Eles não comiam nada Da coxa Porque aquilo Tinha sido tocado Por Deus Eu vou te dizer uma coisa Jacó Teve a bênção de Deus Mas escute Deus Marcou Jacó Pergunto eu Para você Qual é a marca De Jesus Na sua vida Que não te faz Te receber Eu não sei Se foi assim A Bíblia não fala Mas eu imagino Daquele fim de onde Jacó De repente Eu não sei lá Tá fundo e tá raso Eu vou te dizer É melhor Tá fundo e tá raso Com a marca De Jesus De Deus Porque Como a Bíblia É melhor Entrar no céu Com um dos olhos só Com um dos olhos e com o inferno É melhor Entrar no céu Com uma mão só Que com as duas E com o inferno Qual é a marca De Cristo Na sua vida Não estou falando De marca Necessariamente Espera Não Eu estou falando De marca Que marcou Você Já pode ter Uma marca Literalmente Eu imagino Que foi Espera Todo mundo Viu Porque Isso é Mocionado Mas Deus Prevareceu Você quer ver a marca Do Cristo Então deixa Deus Prevarecer A sua vida Posso ouvir um amém? Sim Vocês estão aqui comigo Amém? Sim Então vamos caminhar Para a gente Avançar Diz lá Não temos Porque eu te Remi Gaal Uma raiz primitiva Que significa Redimir Agir Como parente Resgatador Reviticar Significa Fazer a parte De um parente Agir como um parente Cumprir a parte De um parente Mais próximo Agir como um parente Resgatador Como assim? Precisa Atenção Num resgate Vamos falar No nosso dia a dia Fica mais fácil Alguém foi sequestrado O sequestrador Mede o resgate Para liberar O que? A vítima A pessoa que foi Sequestrada Então ele diz Lá Você me dá Não sei quanto De dinheiro Que eu te entrego Isso e isso E tal lugar Um resgate Você pagou Você recebe O que você pagou Irmãos Quando eu e você Por causa do pecado Fomos tocados A morte entrou A Bíblia diz Que desde aquele dia A morte passou A todos os homens Romanos capítulo 5 E aí o que acontece? Desde esse momento Eu e você Nós necessitamos De um salvador De um resgatador Só que a Bíblia fala Isso é uma lei Daquilo velho que está Como você resgata? Você resgata Com o parente Mais situação Quanto já se ligaram Do que eu estou falando? Não se ligaram João 3,16 Porque Deus amou Que deu o seu filho Deu o seu filho Para que todo aquele Que nele crê Mas que a minha vida Ele era o único do pai Até esse momento A partir desse momento Ele passa a ser O primogênito Do pai E a Bíblia diz Que ele é o irmão Mais velho Dos irmãos Sabe por que Que ele pôde O que ele ficava certo? Porque existia O pai do Deus Jesus nasceu Do vento De uma mulher A porta Da legalidade Jesus não entrou Aqui nessa terra Que nem o diabo Que entra Por outra parte Ele entrou Pelo caminho legal Ele nasceu Do vento De uma mulher Se submeteu A viver dentro De um vento Deus criou Do céu Da terra Tudo que nem eles lá As galáxias As coisas Está tudo dentro dele Ele está Entra dentro do vento Então O que é isso? Para cumprir o propósito Porque o Salmo 115 Versículo 16 Diz Os céus Os céus São os céus Do Senhor Mas a terra Deu a eles Os filhos Do homem Essa terra É a terra de homem É o homem Que tem legalidade Nessa terra Deixa eu te dizer uma coisa Você Cheio de Deus Do Espírito Santo Você é mais forte Do que qualquer exército Do inferno Do diabo Sabe por que Deus e você Nós não acreditamos? Porque a gente Fica ouvindo O que Deus Diz Que a gente Não deve ouvir Quando os espias Foram para a terra Eles olharem Meu Deus Que povo grande Que povo terrível Que consome Seus moradores Ai meu Deus A terra é linda Maravilhosa Mas meu Jesus Eu não falava isso Mas Isso aqui é a minha parte Eles falaram Meu Deus E a Bíblia diz Que eles viram Seus Eles se viram Seus próprios Olhos como Garfinhos Cuidado com isso aqui Isso aqui nos engana demais Eu falo o céu Quando os seus olhos Começaram a covar E você começar A desesperar Para E falam Em nome de Jesus Toda cedeira Eu não sou cego Essa Essa Eu e você somos cego A Bíblia diz Mais do que isso Você é cego Pobre e nu Não é isso A Bíblia diz Então para Para os seus olhos Eu não vou andar Com o que eu vejo A Bíblia me chama Andar pelo que eu não vejo Aquilo que eu não vejo É o que me guio O que você não vê O irmão mais velho Jesus Vem para ser o resgatador Da igreja O primeiro que tem que se apresentar É o parente mais próximo Ah quem é o parente mais próximo Num caso aqui Meu parente mais próximo Na família dos meus pais Quem é o parente mais próximo Se não tivesse Irmão Quem seria O parente mais próximo Se tivesse um tio E assim vai Erra Pode ser um resgatador Porque ela é o parente mais próximo Que era o parente mais próximo Da igreja Jesus Ele era o parente mais próximo O irmão mais velho Ele diz Eu vou Você está entendendo Não foi aquela coisa assim Vai ou não vai Eu não vou não Não vai pra você Eu vou sofrer pra caramba Pra você Você está pensando Sai dessa Vai deixar essa curada Irmão Não é assim Jesus disse Ô Eu sou o irmão mais velho Pode deixar Eu vou lá Pra rescatar eles Amém 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 É uma amiga No inferno Dizendo Eu estou vendo Esse negócio Amém Amém Ô meu Deus do céu O povo vai ter que custar o bumbum Lá essa madeira A gente não vai dar glória Não vai morrer A verdade A gente vai chorar Tanto não Entendeu Porque as vezes Está muito na alma O negócio Mas a gente precisa Quero E o espírito Aleluia Glória a Deus É É Mesmo que eu estava Em uma reunião Lá em cima Salve Daniel Que conhece Lembra quando era lá em cima Calvário A gente chamava de Calvário Lá na Lá na comunidade Aí foi Foi aquele negão Né Negão Em bom sentido Irmão Vai com Deus Poderosíssimo Deus Chamaram Dander Nelson Eu tinha saído Pra fazer alguma coisa Estava lá servindo Ah Quando eu voltei Irmão Eu estava Que nem aquela passagem Da Bíblia Eu estava quase pedindo Pra me descer Pelo Heráclio Mas não tinha Heráclio Lá Eu fiquei lá Do lado de fora Doido pra chegar perto O cara pegando Sabe Eu estava no corredor Não dava pra chegar lá Onde o cara estava Eu estava só ouvindo A frente dele E o doido Pra estar chegando perto Sabe Eu gosto De estar perto Quando a unção Está fluindo Assim Eu quero chegar lá Na frente O dia forte estava Ele era a boca de Deus Eu estava vendo Pra chegar lá Não tinha espaço Eu estou lá Do corredor Sabe Aquele cara Meu irmão Ele sai ministrando Eu acho que ele tinha incapaz De ministrar a palavra Ele sai pelo corredor Eu estou lá Né Entre água Alguém Que está Ele passa por mim E me dá um soco Na ponta do estômago Pum Só aconteceu isso Então Só aconteceu isso Aí você vai dizer Que treco mais doido é esse Eu vou te dizer uma coisa Foi um soco Poder Tipo Desarmar No meu estômago Sabe E o que Sabe Às vezes A gente precisa Tomar um local E aqui não A gente precisa descer Desce Abaixa Sabe E trena Tem muita gente Que precisa tomar soco Na roupa do estômago Não Nesse caso Não foi não Eu vou fazer uma situação Eu baixei Sabe E aí Jesus É o nosso irmão Mais velho Ele era o parente Que podia fazer O resgate Do escravo Ou da terra Ou resgate A ser feito Jesus Era o engenho Do pai Ele passa A ser o primogênico A Bíblia diz Chamei-te Pelo teu Nome Deus te chama Pelo nome Aleluia Deus chama você Pelo nome Chamei-te Pelo teu nome Quando Olha o que Ele diz aqui mais Chamei-te Pelo teu nome Tu és Meu Tu és Propriedade Minha Tu és Inclusivo Meu Tu és Meu Quando passarem Pelas águas Eu serei Bom Meu velho Sentado Lá Eu já trouxe Muita tristeza Pro seu coração Você já Viu chegando 5, 6 horas Da manhã Em casa Mais bíblia Do que Não seja Um Campar Podo Com pés Amarrado No pescoço Sem camisa Meu pai Saiu Pra trabalhar Eu sei como Achou Tem o coração Porque esse lado Coração Do pai Aí deixa eu te dizer Uma coisa Nunca faltou Intercessão Naquela casa Apresentando Vazilha Deus enche Deus enche Põe 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 Deus Um dia Ele não tem como Fugir Ele chama Isto é meu Sai Daí Amém Põe Deus foi lá Pegar Olha 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 Dá uma Salva De palmas O Senhor É Deus Amém 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 Essa piova Essa bênção Que tá Aprendendo A mãe Vai chegar A sua hora Vai chegar Nos seus filhos Vai chegar Nos seus filhos Vai chegar Nos seus filhos Vai chegar Nos nossos filhos Amém O diabo Tá dizendo Não acredita Mas não Não tem mais jeito Não Do seu pai Tá usando Tá ligado Por outro lado E abre a boca Fala Profetiza Diz Olha E Deus vai começar A criar O milagre Criar circunstâncias Criar 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 Deixa eu dar um pulo aqui Pra terminar Irmãos Essa passagem É uma passagem Que quis Já me conheço Quando passarem pelas águas Eu serei Quando pelos rios Eles não te Subirão Quando passarem pelo fogo Não te Nem Nem a chama Não te Lembra essa daga Que ele vireu Bota ele lá Os caras chegaram perto Morreu Aí tá os caras Lá dentro da forrada Não sou Estravo De jovens Eu vou lá Passa Passa Pra lá Sou de Deus E eu vou vencer Aleluia Aleluia Quando o cara O rei olha O cara não era três Tô ouvindo O quarto do Adel Aleluia Bem irmão Será que os nossos olhos Não vão ver isso não? Deus Amém? Amém Vamos dizer Deus Irmão Não deve ser Passado pra forrada Mas irmão Se Deus te botar dentro Vamos dizer Eu gostaria de ser Livrado Da fornalha Não na fornalha Eu gostaria de ser Livrado Da cova E não da boca Do merrão Mas entende irmão Ele foi desse jeito Nesses caras Às vezes ele tá dizendo Eu me li pra mim Eu vou te ligar Às vezes você vai dar Uma circunstância Eu vi alguém Que postou esses dias Lá um vídeo No nosso grupo Lá De um cara comentando Que Ele faz menção Que Algum tempo atrás De uma comunidade Não sei o que E ele disse Que uma pessoa Saiu de um culto E disse Eu vou lá pegar Nessa comunidade E o cara Foi lá pegar Na comunidade E nesse momento Que esse cara Foi pegar Na comunidade Disseram Que esse rapaz Era de uma outra De uma outra facção Que não era a facção Que dominava Aquela comunidade Então pegaram o cara E começaram A quebrar Ele podido Quem mora Nas comunidades Sabe como é que isso funciona Não é uma brincadeira Começaram a bater Quando botaram Lá perto de um rio Lá E começaram A pegar o fuzil Botaram na cabeça Do cara E começaram A dizer assim Rapaz Confessa que você Eu acho que era Do comando Sei lá Confessa O cara não sou Não sou de Jesus E eu falei assim Cara tu vai morrer Olha adiante Tu vai morrer Ele falou assim Deixa eu fazer O último pedido Deixa eu te fazer O último pedido Depois que eu morrer Depois que eu morrer Aceita A gente A gente A gente A gente A gente Aceitem a Jesus Os caras botaram O fuzil na cabeça Do cara E da lã Sentaram O aço E não saíam E o cara Tirava o fuzil Da cabeça Veio botar Para cima E soltava Soltava para cima Botava na cabeça Com o inimigo E não saíam Esse rapaz Não sei se é verdade Isso não é verdade Está lá Responsável Então Ele não publica Ele diz Eu era esse rapaz Que estava atirando Com o fuzil Com o fuzil Na cabeça Do cara E ele morreu Hoje Eu sou de Jesus Cristo Irmãos Imagina uma situação Dessa Que lindo Conta Você tem que ser lindo Mas você imagina Um fuzil na sua cara Você sabe Que estrago Que um fuzil faz Um fuzil Segundo eu Acho Ele chega Em torno de Dois a três quilômetros Um tiro E um fuzil Você imagina Um fuzil Na sua cara A um metro Que estrago Que faz na cara De uma pessoa dessa Estava lá Por que eu estou Dizendo isso para você Porque Meu irmão Quando o bar Está criando algo Um milagre Vem Você tem que estar Se botando Dizendo o Senhor Traz o milagre Que eu necessito Mas sabe Não é só um milagre Só para mim É um milagre de propósito Amém E aí na Bíblia diz Quando passasse pelo fogo Não tinha que embalar Eles te amarderar E eu digo Porque eu sou o Senhor Amém Teu Deus Os santos de Israel Teu Salvador Ele diz Teu o Egito O resgate E tal E tal E ele diz Trazer os filhos de longe As filhas Da cemunidade da terra Lá no versículo 8 Traz o povo Que ainda Que tem olhos É sério E surdo Ainda que tem ouvidos Tem muita gente Que tem olhos Mas não vê Tem olhos E não ouve Não tem ouvidos Mas não ouve Tem ouve E fala besteira Sabe Irmão São Seria 15 Mais Falando disso Alguém publicou Esses dias Algo que foi Eu acho que eu vi Eu tava meio inspirado Esses dias Eu entendi no Facebook Quando eu tô meio inspirado Eu entendi no Facebook Eu sou muito dientário Aí alguém escreveu assim Gente Talvez conheci Eu tenho muito vocês Porque eu só vejo Publicações Talvez não tenha nem Esse Facebook Talvez Se é esse um grupo Diz assim Você imagina Alguém Era assim Se você Me ver Bebendo uma cerveja Uma cachaça No meio da rua Você vai dizer Pô, esse cara é crente Fala a verdade Seja verdadeiro Você me ver Tomando um copinho De uma cerveja Ali na esquina Você vai ficar Tudo certo Com você? Já se passou O carro da fé Diviou Diviou mesmo Agora O negócio foi Poburado Por quê? Se a sua cervevida Não é algo bom Como é que alguém Pega uma cachaçinha Uma cervejinha E põe lá no pé do santo? Entendeu? O cara é santo Precisa de cachaça Precisa de uma bebida Você não sabe Que muitas Ofereiras são feitas Para o santinho e tal Está lá O homem Damião E o Dom Um guaranazinho Que é a figura De um herê Nesse caso Uma bebida Porque aí É para o heresinho Aquele Aqui assim Parinha Dozinha E guaranazinho Mas deixa eu dizer Uma coisa para você Eles têm olhos Imagina o quê? Eles têm boca Imagina o quê? Tem pés Mas não Mas o Deus Que você não vê O Deus Que você Tantas vezes Nem percebe Ele está vendo Ele está ouvindo Ele está se sentindo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Ele é real Ele ouve a sua coração Ele estende a sua mão Para te socorrer É isso É isso Essa palavra do Senhor Glória a quem Discípulo 10 Vós sois minhas testemunhas Diz o Senhor Amém? Quanto são testemunhas Aqui do Senhor? O testemunha É aquele que vai falar De que vir Daquilo que ouviu Você é testemunha Amém? Se falarem para você assim Que Deus desiste Também desiste Falei com ele hoje Bateu no papo hoje Ele veio comigo Ele me falou umas coisas Tão interessantes Amém ou amém? Amém Quais são as minhas testemunhas Diz o Senhor? Meu serbo tem escolhido Para que os saibais E me ganhais E entendais Que eu sou o mesmo Que antes de mim Deus nenhum se formou E depois de mim Nenhum haverá Eu sou o Senhor O que? O Senhor e fora de mim Não há salvador Meu irmão Presta atenção Eu sou o Senhor E fora de mim Não há salvador Não existe outro salvador Entre Deus e os homens Anuncia Jesus Cristo Aleluia Amém? Amém Anuncia a salvação Vamos lá Pula, pula, pula Para você dentro do texto todo Versículo 18 Para terminar Versículo 17 Mencionando O que faz sair O carro e o cavalo O exército e a força Jazam juntamente lá E jamais se levantarão Estão estilos Apagados Com uma torcida Está mencionando Aqui quando o povo Saiu do Egito Está no meio do mar do meio Está fazendo essa menção Versículo 18 Não nos lembreis Das coisas Passadas Perguntou para você Irmãos, não tem coisas Que é bom de lembrar? Sim ou não? Eu acho que tem coisas Que são importantes De lembrar Quando a Bíblia está dizendo aqui Não nos lembreis Da Deus da passada Tem um foco Que foco? O foco Porque eles eram escravos Foco Porque eles estavam Ensilados Em outras ocasiões Foco Onde eles estavam Impressos na Papinônia Onde existia um domínio Com o rei Ou existia uma no Egito O povo de Jair Se focou E nessas ocasiões Por servir ao que os deuses Eles foram tirados Do seu povo E foram ensilados Para uma outra terra Isso é horrível Isso é Eu nunca passei por isso Mas eu sei que isso é horrível Porque eu já viajei Para fora do país E quando você viaja Para fora do país Não fala língua Meu irmão Tu fica que nem um treco ruim Sem saber Tu fica desnorteado Passa E não esquece Tem que ter hora Hora Para quem não sabe Vamos ver Tem que ter Você que é um Me pergunto aqui a palavra Você é um mijão Cara, você tem que Saber perguntar Onde que tem banheiro Eu me lembrei disso na hora Agora já não lembro Mas eu tô treinando Eu acho que é Wrestling Uma coisa assim Como é que fala isso? Filho Deixa eu te falar Porque a minha língua Deu aquela torção Só de ver ele falando Ou é bathroom Ou restaurant Viu? Raffle Raffle Falando que é só Vou botar a língua No sal da boca E o negócio sai Rapaz, já tentei De cura E não fui De jeito nenhum Mas deixa eu dizer Uma coisa pra você É terrível Cara, você não domina Você quer perguntar Eu estava numa loja Eu queria perguntar Quanto custa Eu falo Como que fala isso? Quanto custa Aí eu aprendi E dois minutos depois Já esquecia de novo Como é que é negócio Eu falei Ah, limões Ah, que bom Aí o cara falava Olha, tio, tem que ser uma Hi, hi, tio Mas o cara Legal Eu falei Eu falei A gente que meu filho Está estudando inglês Mas pode viajar junto comigo Deixa eu dizer Uma coisa pra você É terrível Quando você não domina Aqui no que você Sabe? Você não conhece Você está longe Do seu povo Eu vou te dizer Eu passei lá Dez dias Nos últimos dias Eu me contei Com café Alô Lá É Foram treze dias Nos primeiros dias Nós estávamos velho Não sei Chegou um determinado momento Eu falei Gente Aonde tem arroz e feijão Nesse país? Eles também Mexicano Mexicano Mas eu não gosto Eles puxam muito Naquela Naqueles temperos Eu falei Não, eu quero arroz e feijão Onde tem? Porque a gente É a minha cultura É o meu país É isso Agora você imagina Você colocar Que você Não pode ter arroz e feijão Ficar sem Big Mac É mole Não, eu quero ver Ficar sem arroz e feijão Fala sério É ou não é? Filho Tu vem da América Não é? Esse país é maravilhoso Não é de comida Tem um monte de preco único Mas de comida Não é Ó Opinão dele Ele é americano De nascença americana De coração É brasileiro Ele diz Na opinião dele A melhor comida que existe É a comida brasileira Ou pelo menos aqui Não sei se é melhor Que ele acha Mas ele fala Por que irmãos? Porque isso Puxa as nossas raízes Imagina você Em um lugar Onde você Não está com o seu povo Você não está com as pessoas Que você ama Cara, você está preso Mas deixa eu dizer Uma coisa para você Versículo 18 Não nos lembrei Das coisas passadas Significa Do passado de dor Do passado de trabalho Do trabalho forçado Das angústias Desse Eu te fiz Uma coisa Escute isso Por favor Eu vou terminar Não podemos fazer Um altar De idolatria Do sofrimento Crente é bom De fazer Um altar De idolatria Do sofrimento Meu Deus Meu pai Como eu estou sofrendo Meu Senhor Isso tudo Que eu estou passando É para tua glória Irmão Fala sério É a nossa alma Está toda desajustada De Deus Ainda que a gente Passa por isso Quando a gente passa A gente não fica fazendo Idolatria Com o sofrimento Não Passou Irmão Eu sou uma nova criatura Em Cristo Jesus A minha obra já De cada vez A sabão Sofrimento E quando Deus Fez com o José Que amou Dois filhos Para ele Como é que chamaram O nome dos filhos de José? Eu não preparei a palavra Nesse sentido Manassés E Efraim Manassés Se eu não me engano Significa o que? Uma semente nova Não é isso? Não tenho certeza E Efraim Ou vice-versa Eu não me lembro Muito bem Diz assim O Senhor Me fez preferir Então olha Ativou o negócio aí Está vendo? Isso aí não funciona É assim mesmo Eu vou percurso É assim mesmo Vai ter que gostar Ou assim Mas Deus Diz uma coisa Escute Escute Olha Olha o que significava O nome do filho dele O Senhor Me fez prosperar O Senhor Me fez vencer Na terra da minha Aflição Aleluia Não tem Igolatria No sofrimento Tem um altar Que se devolve Para dizer Deus seja glorificado Porque Ele é chamado Do preservador da vida Meu irmão José Você é uma figura De Jesus Cristo Aleluia E eu pergunto Para você Será que Cristo Em nós é esperança Para muita gente Aleluia Será que no meu trabalho No seu trabalho Tem alguém esperando Jesus chegar E quando você chega Você lhe abençoe Amém irmãos Amém Gente eu amo Tem gente que Que está sabendo Se eu estou trabalhando lá Mas eu estou esperando Uma oportunidade Tem gente que sabe O que está ali Para fazer o que Eu vou falar Para o meu chefe Eu vou falar Para ela Eu vou falar Para ele Mas não vai assim Se eu dar foito Olha Se tu não aceitar Tu vai para o inferno Não é irmão Tu é juiz de quem Fala sobre o amor De Jesus Cristo Só fala o que Ele colocou No teu coração A Bíblia diz Ainda que vocês não saibam O que tiveram Me falar Abre a coça A boca Porque eu enxerei Deixei o Espírito Santo Enxergue o seu Para falar Para o papai Para a mamãe Para o tio Para o chefe Para que seja lá Quem for Eu preciso terminar Não faça uma Altada de idolatria Do sofrimento E a Bíblia diz Não considereis Considerar significa Não tenha consideração Não faça um cálculo Da gravidão De que o inimigo É muito forte Em tempo do sofrimento Cálculo da amargura Não, não, não Deixe as coisas Antigas Deixe essa dor Deixe esse negócio Vamos avançar Versículo 19 Eu termino Eis que faço Eis que faço Coisa Nova Que está saindo A Por via Amargura Não percebeis Dá uma Caricada No sermão Diz assim Para ligar a velha Você está percebendo O que Deus está fazendo Olha o que a Bíblia diz Eis que porém No caminho Deserro Diz no erro Resgatados Para o novo Para o bar Amém Você foi resgatado Para o bar Para aquilo que Deus Está criando Para aquilo que Deus Está forjando Para aquilo que Deus Está formando E a Bíblia diz assim Eis que faço Coisa Glória a Deus Diga Deus Aonde está O que o Senhor Está fazendo Aonde está De repente Deus já começou Lá atrás Você Desfalei Fez um outro caminho Dispara Eu preciso voltar Para um lugar Da onde eu saí Da onde eu me desajustei Volta para lá Senhor Agora já estou no lugar Deus Ele disse Então para você Assim Olha Então Observe Não fique desapercebido Porque eu estou fazendo Algo novo Deus está Criando Já está Saindo a luz Posso ouvir um Amém Amém Diz assim Caminhos no Deserto Jesus Nossa ponte Somos chamados Para ser Construturas de ponte Afigão de Pépova